Os alunos do quarto ano da escola Engenheiro Ildo Meneghete de Ivoti tiraram a tarde desta segunda-feira para conhecer o interior do município e a primeira parada foi a colônia japonesa. Lá eles aprenderam sobre a chegada dos primeiros imigrantes e puderam ver de perto tudo aquilo que é ensinado em sala de aula. Legenda Adriana Zanotto